Eu gosto de ti Mais do que o sol Podia deixar de haver dia E até de haver verão Mas deixar de gostar Eu gosto de ti Mais do que o mar Não fazia mais carreirinhas Vi ao mar virar chão Mas deixar de gostar é que não Então minha mãe Eu gosto de ti Mais do que o céu Podia não ver as estrelas Nem andar de avião Mas deixar de gostar É que não Eu gosto de ti Eu gosto de ti E eu gosto de ti